Para homenagear os profissionais da área da farmácia, o vereador Coronel Salles do PSD realizou uma solenidade aqui na Câmara. A Câmara Municipal de São Paulo recebeu uma solenidade em homenagem aos farmacêuticos e profissionais do ramo de farmácia. O evento é de iniciativa do vereador Coronel Salles do PSD e contou com a presença de profissionais de saúde, líderes comunitários e autoridades do setor. Hoje é um dia de nós homenagearmos os nossos farmacêuticos. A farmácia tem um papel fundamental na saúde e às vezes a gente celebra pouco o trabalho desses homens e mulheres de tanto valor que fazem por São Paulo e pelo Brasil. Eu estou muito feliz, tenho uma amizade de décadas com o presidente do Conselho Regional de Farmácia, que é o doutor Marcelo Polacou, que coincidentemente é oficial do quadro de saúde da Polícia Militar, é coronel farmacêutico. Então a gente aproveitou essa oportunidade de falar obrigado para esses homens e mulheres. A solenidade homenageou a diretoria do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, entre outros profissionais. Os farmacêuticos são profissionais extremamente importantes para a sociedade, para o município de São Paulo e receber esse reconhecimento da Câmara Municipal é extremamente importante para todos nós, pela valorização, pelo apoio e também pelas pautas que são comuns aos farmacêuticos e que foram acolhidas aqui pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal é um trabalho que faz com o município de São Paulo e o município de São Paulo e o município de São Paulo. A Câmara Municipal é um trabalho que faz com o município de São Paulo e o município de São Paulo e o município de São Paulo e o município de São Paulo.